Galera, estou prestes a fazer uma loucura. Irei tirar a minha barba linda, maravilhosa. Na verdade, eu vou tirar. Lascado. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso mesmo que vocês ouviram. Na verdade, eu não vou tirar a barba inteira. Não vou ficar com a cara pelada. Mas eu decidi diminuir muito a minha barba. Esse link tá resmungando ali, ó. Link. 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 Me dá logo essa balinha. O que você tá querendo aqui? Gente, ele tá querendo essa balinha de coco aqui, ó. Aí ele fica sentado aqui na frente dela, chorando. Conta pra ele o que ele tá fazendo. Roubando comida, pulando em cima do balcão, coisa que ele nunca fez. Vai na fruteira, pega a fruta escondida e come. Tá rosnando, quase não mordeu. Sai de mania no corpo desse cachorro. Vou pegar pra vocês verem o que é isso aqui que ele quer. Isso aqui você não pode. Calma, mamãe. Porra, que sacanagem. Gente, deixa eu explicar pra vocês porque que eu decidi diminuir a minha barba de um jeito extremo. Porque assim, vai ficar bem pequenininho mesmo. Coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Porque depois que eu me acostumei a ter a barba grande, eu gostei. E eu disse, nunca mais eu vou diminuir a barba. Pois é, já tô descumprindo aqui a minha palavra. O que que acontece? A Bruna entrou no nono mês de gestação. E tanto eu quanto ela, a gente não tá aguentando de ansiedade pra ver o Noa. E os cachorros? Porque eu disse que ele tá assim de ansiedade. É, esses efeitos assim, colaterais que ele tá tendo. De roubar comida e desobediência. Conversando com a destradora. Com a veterinária comportamentalista. Também, elas disseram que pode ser efeito da gravidez. Porque a mulher solta um hormônio. Que o cachorro consegue sentir pelo faro. E aí o comportamento dele muda. Porque tem cachorro que sente que vai perder a atenção. Vai perder todo aquele carinho que ele recebe. Ele se sente ameaçado. E aí ele chama atenção roubando coisa. Comendo coisa que ele não pode. Então assim, o Slink tá complicado esse cachorro aqui, viu? Meu peru. E eu botou o seu Slink de quando comeu o seu livro. Botou o Slink de 2017. Que bem isso, meu bem? É o seu livro. Olha o que que o Slink fez com o meu livro. O meu livro, mano. O meu. Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro de todos. Ficou pronto. Tô com trauma. Não pega no livro ainda. Deixa o cadáver aqui. Meu bem do céu. Tô ansiosa, meu bem. Pra barba? Então, mano, eu nem completei o que eu tava falando. E aí por conta dessa ansiedade que eu tô sentindo. Eu tô machucando o meu rosto. Porque eu fico puxando aqui, ó. Os cabelinhos da barba. Eu fico o dia todo puxando. Ai, gente. Minha barba não é assim não, tá? Tá toda pra cima. Calma. Eu só pedi pra cima pra começar o vídeo. Nessas últimas duas semanas, eu tenho machucado muito o meu rosto. Eu fico puxando aqui, ó. Eu tô trabalhando, eu fico puxando. Eu tô assistindo televisão, fico puxando. E aí começa a doer. Então, eu vou diminuir a barba. Não por estética. Porque eu gosto da minha barba grande, assim. Mas por questão de dor. Eu vou ter que diminuir a barba consideravelmente. E aí quem sabe depois que o Noah nascer, eu deixo crescer de novo. Porque eu não vou estar mais tão ansioso, né? Então eu não vou ter esse costume de ficar puxando. Acho que as mulheres são bobas ao fingir que são iguais aos homens. Elas são e sempre foram muito superiores. Tudo que você dá a uma mulher, ela vai tomar maior. Se você dá o seu esperma, ela lhe dará um bebê. Se você lhe der uma casa, ela lhe dará um ler. Se você lhe der um sorriso, ela lhe dará a comida. Caraca. Se você lhe der um sorriso, ela lhe dará seu coração. Tá. Tá errado? Não tá. Mas assim... Nós temos nossas particularidades. São os especiais também. Então vamos lá? E aí eu que vou fazer a barba dele, gente. Assim, vai ser o seguinte. Eu vou fazer, meu bem. Deixa eu falar, cara. Eu vou posicionar a câmera na minha frente e a Bruna vai passar a máquina sem eu ver. Não em tudo. Você vai passar uma vez. Não, meu bem, em tudo. Por quê? Deixa eu fazer tudo. Você, meu bem, nunca deixa eu mostrar as coisas em você. Então hoje vai ser a primeira vez. Tá bom? Depois que você vai ver. Não, então faz assim, ó. Vamos fazer em duas etapas. Não. Sim, é margarinho. Você vai passar uma vez. Você vai fazer tchá. Aí eu vou ver. Aí depois você vai passar em tudo e eu vejo. Então eu vou ver duas vezes. Não, meu bem. Tem que ser surpresa, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu já botei a maquininha pra carregar ali, ó. Já tem um tempinho que tá carregando. Tá, pega. Lascou, gente. Deixa eu pegar o pente ali, né? Porque eu não vou passar zero. Eu também não tô idiota, né? Eu, sem barba, eu fico muito ridículo. Eu fico feio pra desgraça. Então eu não vou fazer uma miséria dessa. Sou bonito. Eu acho que eu vou passar o pente 3. Se eu achar que dá pra diminuir mais, aí eu vou pro pente 2. E se eu achar que dá pra diminuir, vai pro 1. Mas ela dificilmente eu vou pro pente 1. Então uma coisa que eu gosto de cuidar em mim é a barba, velho. Tenho certeza que eu vou me arrepender do que eu tô fazendo agora. Pra vocês terem uma ideia, aqui na minha frente, na minha frente aqui agora, tem 4 produtos pra barba. 1, 2, 3, 4. E um pente aqui, ó, que eu deixo só pra pentear a barba. Meu Deus. Tá tudo certo, velho. Mentira. A Bruna já me falou que ela prefere muito mais eu com a barba baixa, o que desse jeito que tá agora, né? Não parece que tá tão grande, mas é porque eu fui no barbeiro recentemente, então ela tá desenhada, mas tá grande, velho. Ó, olha isso aqui, ó. Ó, o negócio tá complicado. Eu acho que barba grande, minha cara, chama ceboso. Eu pareço que eu sou ceboso? Ixi, que novinho, meu. Adeus, barbinha. Vai demorar tanto pra ficar desse jeito de novo. Mas é aquele negócio, né? Ou eu fico com a barba grande e vou ficar sofrendo, puxando ela, ou eu tiro e aí depois passa essa crise de ansiedade maluca que eu tô passando, aí eu deixo crescer de novo. Não tô achando o pente que eu quero. Não, mas você não vai começar com aquele negócio de, ah, primeiro eu vou fazer a tarde, depois é três, depois é dois, não, né? Já vai direto pra... Pra um. Que um, minha filha, tá maluco, é? Toda vez que eu gravo um vídeo que envolve pelos no corpo, eu me arrependo do que eu faço. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar o olho. A Bruna vai passar a máquina, vindo lá de trás, até subindo aqui no ombro do queixo, aqui, ó, zup, que aí vai ficar o buraco. Aí eu vejo o espelho. Gente, tá pronto aqui, ó, pente número três. Tira a calça. Não, senta, tá bem? Aí eu venho, já? Já, comigo é assim. Já acusou em mostrar eles aí, nós? Vai ficar ridículo. Ai, meu Deus. Aí eu passei muito. Ai, com o meu peito. Ah, meu peito é um churro. Então não faz, meu bem. Não, eu vou fazer. Tu quer fazer ou não quer? Eu vou, velho, porque isso fica me machucando, pô. Então bora. Eu fico puxando. Sem internavações. Ai, 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 ai. Tá, tá, tá. Ah, meu Deus. Vem. O Lins. Jesus. Agora você não vai olhar mais, tá? Sobe o queixo aqui, ó. Tá. Tá vendo isso tudo aqui? Aham. Vai. Meu Deus. Vai pra câmera. Gente, eu vou mostrar pra vocês mesmo. Eu não tô me vendo, tá? Eu tô olhando pra cima. Eu não sei como é que tá. Que beleza. Vai. Eu vou ficar feio. Não tá. Tá vendo aqui na minha mão? Eu peço há quantos meses eu tive que esperar pra ficar assim. Quanto de um metro seguindo pra você, gente? Nossa, mãe. Eu já aprendi. Tem dias que eu tô lutando contra a minha vontade de fazer isso, porque eu não queria fazer. Mas, pô, todo dia eu fico sofrendo, eu fico puxando. O bom é que se eu me arrepender, eu já vou ter feito o teste de diminuir a barba. E aí nunca mais eu vou fazer, porque eu já vou ter feito. Depois que eu deixei crescer, eu nunca aparei. Nunca ficou pequena, sabe? Eu nem lembro como que é a barba curta, velho. Caralho, que diferença. Meu bem. Meu bem. Meu bem, velho. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Eu acho que você tá zoando. Não tá ramba, não. Caraca, bicho. Tá ruim. O que eu tô fazendo, velho? Ah, Lira, é clickbait. Você botou no título que tirou a barba. Pra mim, você quer tirar a barba, velho. É tirar a barba, velho. Não, mas ele tirou sim, gente. Clickbait é meus tacos. É meus ovos, cara. O barbeiro vai lhe matar, velho. Ele tá, tipo, há meses fazendo um design pra poder chegar no resultado que tu queria. Que é assim, pra quem não sabe, tem fios que demoram mais pra crescer. Então, se você quer uma barba cheia, preenchida, você tem que ter muita paciência. Você vai no barbeiro, aí desenha. Aí passa duas semanas, três semanas, tem que voltar lá pra fazer aquele mesmo desenho. Até uns seis meses que eu tô tentando deixar de um jeito. E o barbeiro falou, ó, pode ter paciência. Porque tem fios seus que são muito curtos e vai demorar pra chegar no comprimento dos outros. Caraca, meu bem. Aqui é o cabelo dele. E aqui é o resultado. Olha o Kaká. Meu Deus, tá com cara de criança, velho. Dá não. Fecha o olho, tá? Caraca, vou ver. Pera aí. Três, dois... Desce daí. Três, dois, um... Três, dois, um... Também. A barba cresce. Cresce. Ai, que bom. Vou dar um talento ali e já vou. Com chateado, tadinho. Galera, então esse foi o resultado. A barba mais feitinho, né? Mais desenhada. Tô tentando me acostumar. Não tá funcionando muito. Sendo bem sincero com vocês, eu me arrependi de ter feito. Agora não tem como voltar atrás. Vou deixar crescer de novo. O bom é que até ficar daquele tamanho que tava, o nó já vai ter nascido. Minha ansiedade vai tá mais controlada, né? Então eu não vou ficar puxando. Mas é isso. Barrabinha reduzida. Mas eu que... Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E ó, queria dizer pra vocês que eu tô muito ausente nas redes sociais e aqui no canal. Porque o Nô tá prestes a chegar. A qualquer momento ele pode nascer. E eu não tô conseguindo parar de pensar nisso. Minha cabeça tá focada só nesse assunto. Eu sento aqui pra trabalhar, pra editar um vídeo. Pego a câmera pra gravar. E não tá fluindo, sabe? Porque minha cabeça não consegue deixar de pensar nele. Então assim, eu peço pra vocês que tenham paciência. Porque a gente já tá na reta final. A Bruna já entrou nos nove meses. O bebê pode nascer a qualquer momento. E aí tudo voltou ao normal, se Deus quiser. Enfim, queria deixar essa justificativa. Porque muita gente tá me perguntando por que eu tô tão sumido. E esse é o motivo, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquei com Deus e fui! Conheça a loja e-beito na hora. Tem muitas coisas só roupa da hora. Várias delícias vem conferir agora. Se já se solta, tem planta a mão e dá um glória. Glória, 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 glória.